Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente do Jardim do Baobá, junto do Rio Capibaribe, para fazer mais uma TV Saúde Quantum para você. A pergunta de hoje é muito bacana, da Carla Gerrard. Ela quer saber, quando falamos que estamos mergulhados em um campo de energia, trata-se de um campo de energia de informações ou as duas coisas? Qual a relação entre a informação e a energia? Olha, muito boa a pergunta da Carla, porque na verdade o que o Einstein mostrou é que a gente vive no universo, onde tudo é energia. Então, madeira é energia condensada, energia densa. Quando você mergulha no interior da madeira, buscando a matéria, essa matéria não existe. Tudo pulsa em possibilidades. Nosso corpo também, nosso corpo físico, energia condensada. No entanto, toda a energia tem uma qualidade de informação, uma qualidade vibracional, que está associada à sua frequência. É aí onde nós podemos associar a energia com a informação. É exatamente quando você liga a TV em um determinado canal, ou quando você liga o seu rádio em uma determinada estação do rádio, você está, na verdade, sintonizando o rádio em uma determinada frequência específica que foi emitida a informação pela retransmissora de algum lugar, pode ser até de outro país, pode ser até do Japão, ou do outro lado do mundo. E essa informação vem, enquanto ondas eletromagnéticas, carregando energia, porque as ondas eletromagnéticas estão associadas também a uma qualidade de energia. A equação da física quântica mostra que a energia é igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Então, existe uma relação direta entre energia e frequência. E como existe uma relação direta entre energia e matéria, através da equação especial da relatividade. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, a gente vai ver que tudo que é matéria tem energia e tem uma determinada frequência também, que é exatamente isso que informa. É isso que informa e é a partir dessa informação que você pode acessar uma determinada informação numa frequência específica. Então, a gente vive num mundo que é exatamente a energia e a informação, e é essa qualidade da informação e a qualidade da energia que faz toda a diferença. Então, a energia dos alimentos, a qualidade vibracional dos alimentos que você está colocando no seu corpo, é a qualidade da energia do seu pensamento, que está informando numa frequência determinada, que pode ser uma frequência baixa, densa, pode ser uma frequência elevada, que conecta as pessoas a um ideal elevado, ao bem. A transformação pode ser uma energia densa que conecta a coisas negativas, a coisas pesadas que desempoderam as pessoas. Então, na verdade, a gente vive nesse mar de energia. Daí a importância de você qualificar os seus pensamentos, os seus sentimentos, qualificar o que você assiste, o que você ouve, o que você fala, sobretudo o que você é. Perceber se há sintonia entre o que você é e aquilo que faz de você uma pessoa realizada, que faz de você uma pessoa motivada, porque a gente está aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Esse olhar interior, essa comunhão com nós mesmos, é o que vai fazer trazer sentido às nossas vidas. Não é por acaso que tem tanta gente com depressão, com tanto sofrimento, com tanta doença, porque as pessoas, por desconhecerem essas leis originais, muitas vezes estão vibrando em uma frequência ruim para elas. Elas estão ali o tempo todo se nutrindo daquilo que faz mal para elas, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista vibracional. A informação, a qualidade da informação, do que elas pensam, do que elas geram como expectativa para a vida delas. Então é isso aí. Vivemos num grande mar de energia, tudo é energia. Então veja, energia, matéria, frequência, vibração, informação. Esse é o mundo que nós vivemos. O grande gênio Nikola Tesla dizia, se você quer saber os mistérios do universo, você pensa em termos de energia, de frequência e de vibração, e aí eu acrescentaria e de informação. Porque tudo isso é um pacote que informa e qualifica a realidade que você vive hoje. E aquilo que você também vibra predominantemente é exatamente aquilo que vai qualificar a realidade que vai se manifestar no futuro para você. Espero que você tenha entendido bem. O ideal nosso é colocar luz nas sombras, exatamente estimulando você no caminho do despertar. Um grande abraço. Na próxima segunda tem mais uma TV Saúde Quanto para você. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. E aí 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 E aí